A presença também dos professores e da toda a comunidade que está aqui. Eu confesso que foi difícil achar coisa para dar contribuição no sentido de que você já vem fazendo um trabalho esmero há muito tempo. Eu lembro que em uma das viagens do Aziz, tem uma aluna lá que está fazendo... Aí já começou a falar da bola há muito tempo lá. Então, a gente tem um amadurecimento muito grande nesse sentido aí. E você mostrou na sua apresentação e foi muito bem apresentado face à questão que nós tivemos que sair daqui do prédio um pouco, mas vamos lá. Então, agradecimento e completurações pelo seu excelente trabalho. Também a apresentação, eu dou uma olhada no texto e na apresentação formalizada de uma maneira geral. Eu não sei, mas na página aqui minha está 23. Tem uma palavra lá que ela está com o if. Eu não sei se atualmente na nova regra como é que está isso, entendeu? Está anotado aqui, mas é só para dar uma olhadinha lá. que ela está assim interrelacionada e eu acho que, se não me engano, no resumo. Página 23. Está aqui anotado, mas é só... O 18... Não, mais que 23. Antes daquela perguntinha que você fez lá. Duas linhas assim. Talvez é que ele tinha uma separação e texto, todo dia a gente mexe nele. Então, no caso aí, tá? Aí depois na página... Aqui é 32. Figura 4. Figura 4. Tchau. 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 Tchau.